Opa galera, beleza? Tudo bem? Vamos aí de amistosos da seleção brasileira, tá? Sem Neymar. Sem Neymar com os jogadores que atuam no Brasil, Ramon Menezes convoca a seleção para amistoso. Equipe viaja a Marrocos para enfrentar a seleção local no próximo dia 25, às 19h, no horário de Brasília, tá? Tecno interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, anunciou nesta sexta-feira, dia 3, a lista de jogadores convocados para amistoso contra a Marrocos, tá? No próximo dia 25. A partida ocorre no estádio Batoutá, em Tanger, no Marrocos, tá? Sem Neymar que está machucado, o treinador optou por dar chance a jogadores que atuam no Brasil. Vamos lá para a lista, tá gente? Goleiros, Ederson, Mikael e Eberton. Defensores, Arthur, Emerson Royal, Alex Telles, Renan Lodge, Ivanês, Eder Militão, Marquinhos, Robert Renan, tá? Meio campistas, André, Andrei Santos, Casemiro, João Gomes, Lucas Paquetá, Rafael Veiga do Palmeiras, tá? Atacantes, Anthony, Richarlison, Rodrigo, Rony, Vinícius Júnior e Vitor Roque, né? E essa é a seleção aí que vai enfrentar a Marrocos, tá? Uma amistosa aí que vai ter, né? Vamos ver se essa seleção aí tem tudo aí para seguir em frente, né? Que até agora parece que não acertamos, né? Somente panelinha, panelinha, né? Então vamos para cima aí. Galera, se você gostou do conteúdo, dá um joinha aí, comenta no vídeo e para mais conteúdo aí, tá bom? Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.